Assassinas. Era só o que me faltava. É um virgenzinho. Nesta quinta, você vai conhecer Cristina. Eles querem ferrar a gente, eles ferram e pronto. Ela é policial, corrupta, se acha imune e é capaz de tudo. Se eu cair, cai todo mundo junto. Cristina, a rebelde. Na estreia de Mulheres Assassinas. Nesta quinta, 10h45 da noite. Na rede CND. Eu só quero te ajudar. Como sempre, Sofia Capelan. Santa Sofia Capelan. Estou muito longe de ser uma santa. Mas somos policiais e somos companheiras. Isso não é verdade. Me chamou e aqui estou. E nem imagina por quê. Conta. Cristina. 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 Legenda Adriana Zanotto Mulheres Assassinas Cristina Rebelde Versão Brasileira BKS Versão Brasileira BKS Legenda Adriana Zanotto Kendondo Meg Operation O que é isso? É quinhentos. Ah, eu não tenho. Você já sabe. Obrigado. De nada. O que é isso? O que foi? Alguém está nos investigando. Eu disse para você parar. Estamos enrolados até o pescoço por causa dessa brincadeira. Não vê se eles querem ferrar a gente, eles ferram e pronto. Tá, tá, tá. A gente se vê por aí? Sim. Mas não venha sozinho. Calma aí. Tem que estar de volta às seis, certo? Eu sei. Deixa perto. Eu sei. Vai tomar boi, meu nenê. É... por ali. Era só o que me faltava. É um virgenzinho. Caramba! Não, eu já dormi com outras mulheres. Pois deviam estar mortas. Não, eu já dormi com outras mulheres. Eu já fui. Não... Ei, Katia. Não vamos fazer o mesmo Amanhã mudamos de plano Acabam de... O que o juiz Aguilar veio fazer aqui? Que diabos o juiz Aguilar veio fazer aqui? E quem veio com ele? Eu é que vou saber Era um advogado, eu acho Se conhecem Vocês não tem nada melhor pra fazer? Fora! Veio por nossa causa Mas o que você tem? Está louca? Esse juiz está me investigando, ele tem algo contra mim Cristina, por favor Faz dias que você está insuportável Onde é que... Capitão Franco, tenente Viram o juiz Aguilar sair? Sim Sabe por que ele veio aqui, Cristina? Eu vou te dizer Ele veio Pra me cuspir na cara Ele veio pra isso E sabe por que? Porque sabe do seu caso De sua preferência por menininhos E das tranças que armam As tranças que nós amamos, senhor Não estou falando com você Cala a boca Cristina Acabou Não te protejo mais E então pra que serve a comissão que pagamos pra você? Pra que você se amedronte com o primeiro juiz que aparece? Não pense em arriscar minha aposentadoria Só porque a senhora gosta de dar teto aos menininhos Menininhos que você mesmo escolhe Entenda, Cristina O assunto aqui é que eu... É o juiz, comandante Não é o primeiro nem o último que... Não, não vou me meter em assuntos internos Assuntos internos, mas... O alto comando pessoalmente ordenou a investigação Se insistir com isso Está acabada Estamos, comandante Estamos Não Não pense que você vai me manipular A partir deste momento Você está por sua própria conta Entendeu? Entra Doutora Sim São os documentos pra revisar? Sim, é importante que os veja Está bem Acabo de mandar para o seu computador Algumas especificações técnicas O que foi? Você viu? O que? Cristina Franco? Ah, sim Mandaram essa informação pra ver se ela tem algo a ver com algum dos nossos casos Uma pilantra Uma companheira, tenente A capitão Cristina Franco é um policial de carreira E por enquanto ela é sua superior Sim, perdão, doutora Mas é que veja... É que nada Se tiver problemas vão ser investigadas Além do mais já resolveu mais casos do que você e eu podemos imaginar Exige um pouco mais de respeito Sim, doutora Pode sair Mantenha-me informada deste caso Pode falar Bom, Sofia Na verdade A verdade sim É ela mesma uma pilantra Não, o que você tem? Não podemos tirar da jogada Como pode? Mas é que a Cristina está ferrada Disfarça, disfarça E aquele tal advogado? Que advogado? O que veio com o juiz Já vai começar com suas paranoias, Cristina Por favor Eu acho que é o advogado de um dos que foram detidos ontem Sim, sim, sim Mas como se chama? Mariano Dávila Sim, eu me encarrego de que tudo se resolva logo Eu te aviso Tá bem Bom dia, senhorita Mariano Dávila Advogado Senhorita Oh, desculpe O oficial O oficial, senhorita Decida Eu venho visitar um detido Você vai ter que esperar Advogado Capitã Capitã Eu não posso passar o dia todo esperando Eu tenho que ir e ver os outros clientes E posso ver o meu cliente? Já disse que vai ter que esperar Quem é a pessoa que autoriza a visita? Eu Capitã Me autoriza a visita? Não Você é sempre assim ou isto é algo pessoal? É pessoal Eu não gostei da sua cara Mas eu nunca fiz nada pra você Está tomando meu tempo Eu não gosto de gente que fica tomando meu tempo Ah E quem é o seu cliente? Cruz Cruz, deixa eu ver E veio pra cá ontem Domingues Oxalá nunca tenha sorte De ter um advogado como você Oxalá mesmo Que você nunca precise De um advogado como eu E... Por que não me avisou? Não pude vir pessoalmente Mas pedi pra te avisar Olha 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 Olha, José Tem... Nem sequer Você sabe o meu nome E é você que vai me defender O que está rolando aqui? A minha mãe se acidentou na terça-feira E esse idiota não veio me avisar Tá, já deu Você é um rosto, brother Vamos O que você pensa que é, hein? Para O rapaz está meio exaltado A mamãezinha dele sofreu um acidente E você fez o favor de vir aqui e dar a notícia pra ele Três dias depois? Eu tenho muitas coisas pra fazer Além do mais, o rapaz Está muito exaltado e... E a situação é difícil Isso, às vezes, acontece, doutor Mariano Para esse tipo de gente E não gostam dos defensores Somos sempre os vilões Somos uns incompreendidos, certo? Uhum Ah, obrigado, desculpe Mariano Dávila Mendes Me liga Mariano Dávila Mendes A que horas eles vêm? Outra vez Deve estar chegando E os conhece bem? Já te disse São contato do Catanho Não é uma armadilha, é? Eu não confio nem um pouco nesse tal de Catanho Não se preocupe Ele também não confia em você Não queria que participasse Por quê? Onde ele anda metendo o nariz? Está me espionando? Ah, caramba Pensa em outra coisa Aí está, aí está Alô Alô, Cristina Sim, quem é? Mariano Mariano Dávila Interrompi? Mais ou menos Estou Resolvendo uns documentos Posso ligar depois? Sim Aí está Mais tranquila? Quem te ligou? Aquele advogado Que estava outro dia Com o juiz Aguilar E o que queria? Não é o que ele quer Mas o que eu quero Ah Preciso saber se ele sabe alguma coisa Podemos Nos afundar mais Bom, já me ligou, não? Agora eu tenho que Me fazer bonita E também Sem testemunhas É um advogado É um advogado Respeitável Que pouca vergonha Ah, filho Senhor advogado Advogado Do que não gosta Calma Eu não estou fazendo direito? Sim, meu amor Está fazendo direitinho Mas para que tanta pressa? Ah, mas o que? Eu gosto Gosto muito, muito, muito Cristina É que Eu não sei se está certo O que estamos fazendo E por quê? Porque Você é o advogado dos meninos E eu trabalho com eles Mas temos uma relação com eles Puramente profissional Mas Temos que ser discretos Ah, está bem Vai ser segredo nosso O segredo é É para com os de fora Entre eu e você Nada de segredos, combinado? Por que está tão preocupada? Você dorme com os mocinhos? Que besteira está dizendo? Ah, por favor Você está achando que eu Não, não, não Eu não acho nada Acha que vou pensar Que seria capaz disso? Não sei o que você acha Mas é que Lá dentro Falam muitas coisas Contam muitas mentiras Sim, sim, eu sei Tá bom, eu sei Fazem muita fofoca Mas Olha O que acontece é que Quando lá Alguém diz Ou inventa alguma coisa Eu detecto rapidinho Rapidinho Estou falando que Os jovens detidos Saem à tarde E voltam ao Ao amanhecer Eu Eu já vou Não, não Por que? Eu tenho que resolver um assunto E nos vemos amanhã? Sim Mas mais cedo Se quiser Pode ficar Não Porque eu não vou deixar você Trabalhar Não 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 Cada vez você aprende Mais coisinhas novas Espero que Não sejam seus companheiros Lá dentro Que estejam te ensinando Que é isso? Escuta E como está a sua mamãe? Trocou de advogado ou o que? Não Com que dinheiro? Eu ainda vou ter que aguentar aquele gordo Bom Que fazer, né? Mas você fica frio Eu posso te ajudar Mas tenha cuidado com Aquele advogado Mantenha ele na linha Eu Bele Bebe E o nosso caso continua Em segredo Verdade, Bebe? Bebe O que está fazendo, imbecil? Nada Quem te mandou? Ninguém Eu só estava provando Da próxima vez Provamos na sua cabeça Certo? Tá Tá Cébese já devem estar chegando para te buscar Tá Está bem Eu mando para o juiz A verdade é que eu acho uma gozação Não terem reaberto esse caso Já tivemos problemas com Isabel por andar prejulgando Você também? Prejulgando o que ou a quem? A Cristina Franco Ah, por favor, Sofia Essa mulher não tem que ser prejulgada Tem que ser julgada e condenada Isso não é nosso problema Todo mundo sabe que classe policial ela é Foi engolida pelo sistema Pela droga A corrupção Os vampiros que estão em torno dela Quando estava na academia Ela acreditava nisto No trabalho policial E agora você acredita nela Você está defendendo essa moça ou o que? Nem sei como defendê-la É, o que eu disse? Defendê-la não, mas Ajudá-la Cristina Franco? Sei quem é Sou Sofia Capelan Você também está me investigando, Capelan Não, não Só quero falar com você Vá para o inferno Vá para o inferno Vocês não podem provar nada contra mim Escuta, Cristina Eu só quero Eu só quero falar com Desculpe pelo atraso O que quer, comandante? Já pensou no que conversamos antes? Está bem Temos um negócio Mas vamos cancelar Olha, eu acho que pode... Cala a boca, Cristina Tem que saber dizer adeus, senhora Não temos que dizer adeus Simplesmente Podemos... Os superiores deste comando Estão cheios de propinas De drogados a quem nós abastecemos E ninguém gosta da ideia de ficar preso Alguém falou? Ainda não sabemos Acabe com todos Existem protocolos que tenho que seguir Você sabe E você também Do que para falar? Em poucas palavras, Cristina Acabou a farra E de passagem Seu buffet de mocinhos acabou Não tem mais O que eu faço da minha vida... O que você faz com sua vida Não importa Desde que não ferra a minha vida Foi claro? E se continuar assim, bravinha Eu... Te jogo para os cachorros Combinado? Com certeza Aquele tarado do José Contou algo para o advogadozinho Por isso O comandante está no meu pé Chega Não quero que leve mais um moleque Ah, tem certeza Você gosta tanto dele Dá um susto no tarado Para que ele fique calado Espera Escuta Espera Cristina O que você quer aqui? Só passei para te cumprimentar Veio com mais alguém? Trouxe uma ordem? Preciso de uma para conversar com você? Conversar Sobre o que? Mostra a ordem Não tem nenhuma ordem Calma, isto não é oficial Ah, então é... Pressão Instigação Não podemos conversar como companheiras? Para mim, você é somente uma intrusa na minha casa De maneira que posso até te dar um tiro É isso que quer fazer? Quero que vá embora Quero um branco? Sim, sim O que você tomar? Gosto da sua casa É verdade, eu não gosto Foi herança dos meus pais É tudo o que eu tenho Posso usar o banheiro? Sim, claro É a porta em frente Tudo bem? Sim, sim, tudo bem Está demorando? Coisas de mulher, advogado Está se arrumando É verdade que gostou da casa? Fica longe de tudo, não é? Sabe, tem vantagens e desvantagens Uma das desvantagens é que eu não tenho vizinhos para me incomodar Caramba E uma das desvantagens é que até podem me matar Me dar um balaço e ninguém vai ouvir Você tem certeza que está bem? Não é um machinho? Não é? Não é? Olha só como está tremendo Agora eu quero ver você fazendo gracinhas Mas eu não falei nada Nada? Nada de quê? Nada de quê, imbecil? Você não tem nada a dizer? Por isso mesmo Calma, calma, Luiz Deixa disso, vamos Tira as algemas E cuidado para não dar com a língua nos dentes, hein? Ouviu? Cuidado com o que fala Mas eu não sei do que você está falando Fica aí Você vai me largar aqui? Claro que sim Mas como é que você vai me largar aqui, maluco? Se cuida Como é que você vai me largar aqui? Se cuida você O que você está falando, imbecil? Não, pera aí Para com isso, o que está fazendo? Calma Me solta Me solta Calma Caramba Não pode ser Alô, o que foi? Cristina O moleque, sabe? Tivemos uma briga Não entendi O que está acontecendo? Eu perdi a cabeça Perdeu a cabeça Vá se ferrar E por que está falando comigo? Porque você tem que me ajudar Te ajudar Se vira malandro Escuta, espera Espera um pouquinho aí O mortinho não vai sobrar para mim Escuta Está escutando? Tudo bem? Aconteceu um problema sério Eu tenho que ir Eu vou com você Não Eu te acompanho Não Não, é isso que eu disse para os meus amigos Outro dia Isso acontece Por ter uma namorada policial Contou para os seus amigos Que sou policial? Claro, sim Eu não quero que ninguém saiba da minha vida Não quero E eu sei, é claro O que você sabe? O que disse para os seus amigos advogados? Para o seu amigo Juiz Aguilar? O que você contou para ele de mim? Que roia, Juiz? Estou falando sério O que sabe de mim? Para, por favor Pelo amor de Deus, Cristina Eu juro, nada Desculpa Estou um pouco preocupada O que foi? Quem era no telefone? É que um dos meninos fugiu Eu espero que não seja Aquele rapaz que brigou comigo outro dia José Cruz Sim, esse mesmo Ele virá atrás de mim para me matar? Não se preocupe Não vai acontecer nada com você Você vai me defender? Eu só te peço que, por favor, não saia da sua casa para nada Ah, tá bom Você ouviu? Sim, sim Sério Acha que vem Vem me matar? Bom, estava muito chateado com você Lembra? Porque não avisou a tempo Do acidente da mãe dele Isso seria Uma razão para querer te matar? Alô, fala Ah, sim Tudo aconteceu como eu falei Mas Por que é por causa daquele moleque? E isso é responsabilidade do Luiz De mais ninguém É sim É uma filha da É uma filha de uma boa mãe E o que você quer? Que eu segure a sua mão? O juiz Aguilar já sabe de tudo O juiz? Sim Sim E ele falou com o advogado pelo telefone Ou o que disse? Não sei, não Não ouvi bem, não Não, não, não Disse algo? Ou você está imaginando como sempre? O que deu em você, seu idiota? O que me deu? É você que está dormindo com aquele tamanduá Com o pretexto de controlá-lo E acontece que ele conta para o juiz E ele nos falta a cabeça Eu tenho controle do doutor, imbecil Sim, controladíssimo Está bem controlado Mas na cama Está com ciúme? Ou está chateado porque não deixou você olhar? Tá, parem com isso Estamos metidos numa encrenca muito séria Sabe o que o Luizinho fez com o rapaz que fugiu? O imbecil trouxe ele aqui O que eu faço com o corpo do moleque? Posso fazer com que pareça que se enforcou na cela Mas como posso explicar que alguém meteu três tiros na própria cabeça? Ah, e a última? Estivemos vendo o seu caso E estivemos? Assuntos internos A partir de hoje seu cargo está à disposição Está suspensa Quê? Não, 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 não Não pode fazer isso Não pode me pôr para fora, comandante? Sim, eu posso Fora e já Se eu caio Caímos todos juntos Permita-me Eu vou te explicar como estão as coisas Se tudo isso vir à tona Vai dar em cadeia, que é o mais provável E uma vez na cadeia, minha querida Cristina Pode fazer um cálculo de quanto vai durar viva Se eu te deixar à mercê das presas Aquelas presas que você ferrou a vida toda Vai ter que morder a língua Ou não dura viva nem um par de dias Certo? Quanto tempo tenho? Menos de doze horas A partir de hoje está exonerada E hoje mesmo Vou mandar uma equipe Vistoriar o seu lugar de trabalho Equipe para Vistoriar A polícia está procurando o José Cruz Parem É que fugiu Detenha a investigação Se for feita Então nós vamos nos danar E vão contar para o juiz Isso já é assunto de outra alçada, Cristina Estão procurando o rapaz E você está mais do que investigada Eu Eu ainda tenho quem me ajude Cristina Senta, Luizinho Sabe de uma coisa? Vocês não são os únicos Nem sequer os piores Não O problema com vocês é que são os aparecidos Vocês podem fazer o que quiserem Só não podem ser pegos, verdade? Anda, vão trabalhar E mantenha aquela louca bem longe Combinado? Podem levar Cubram a retaguarda Não atirem Não atirem Não atirem Mãos na cabeça De cara para o chão Obedeça É isso É isso que eu quero O que está fazendo aqui? Preciso de um passe Eu mereço Saia daqui Não complique mais as coisas Vai me prender? O que está fazendo, estúpida? Me solta Você quer afundar ainda mais, Cristina? Cristina Mariano O que foi? Estou tratando de te entender Me fez passar por imbecil Não, não diga isso Acabei de falar com o juiz Aguilar Que, que foi o que ele disse? Me contou Que você está suspensa Que está sob investigação criminal Que está enterrada até o pescoço Mas, Mariano, pelo amor de Deus Eu vim te pedir ajuda Ajuda Mas não percebeu que agora Todos estão no mesmo barco E que eu estou contigo Primeiro ferrou o seu trabalho E agora quer me ferrar também? Você Não se importa comigo Não vai me ajudar, verdade? Claro Sim Bem Que me avisaram que você era fria Avisaram? Quem? Quem? Quem me avisou? Você Você é quem me traiu Não Ninguém te traiu Você mesma se traiu o suficiente E de sobra Você se ferrou sozinha Olha com a sua cara Olha Quanta coca você fugou, hein? E vendeu também, verdade? Isso é o que suspeita o juiz Aguilar E sabe do que eu suspeito? Sabe do que eu suspeito? Que dorme com aqueles presos rebelentos Como o tal José O que você fez com ele? Mandou matar um moleque? Quer saber que ele realmente Te traiu? Esta aqui Olha Olha Como sabe dessas coisas? Como sabe de tudo isso? Não é segredo pra ninguém Você estava me espionando O juiz estava me espionando Todos estavam me espionando Por favor, Cristina Você nem precisa ser espionada Você estava me espionando O juiz, o comandante Todos vocês O que está fazendo? Cristina Cristina Se eu cair Cai todo mundo junto Cristina O que está fazendo? Me ajuda Eu te ajudar? Quer que eu te ajude? Vai se danar Luiz Não faz isso comigo Preciso de ajuda Pouco me importa Eu não tenho nada a ver com sua vida, entendeu? Só estou pedindo pra me dar uma mão Não me faça suplicar Nem suplicando, Cristina Se vira Cristina? Subi Me chamou e eu estou aqui E você nem imagina porquê Me conta Cristina Já me ameaçou uma vez de me dar um tiro Chegou a hora Sim, chegou a hora, Sofia Decidi quando dei um tiro naquele infeliz Se eu cair Cai todo mundo junto Cristina, o que está fazendo? Cristina Você ainda não vai ter um tiro aqui Não, só com seu rondão Não, provavelmente O que você vai fazer? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas o que você vai fazer? Eu sei muito bem o que faço. Guardei a última bala. Então ousa. Mas você sabe muito bem que me matar não resolve nada. Está equivocada. Pela primeira vez, Sofia Capelã está enganada. Obrigada por vir. Com a morte de Cristina Franco, descobriu-se as várias redes de narcotráfico, corrupção e estupro que existiam dentro da instituição. O tenente Luiz Flores foi exonerado e condenado a 40 anos de prisão pelos crimes de homicídio, corrupção, narcotráfico e estupro. Depois de dois meses de prisão, amanheceu morto na cela enforcado com um lençol. O comandante Queiroz foi exonerado e hoje cumpre pena máxima. A doutora Sofia Capelã continua na chefia do Dien. A doutora Sofia Capelã A doutora Sofia Capelã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto